Quando o humilde bardo serviu numa missão Com o Geralt de Rívia, surgiu esta canção Lutou com o lobo branco, rio de águas Sem soldados, elfos, com cascos pisar Vieram me pegar, puderam me enganar Até meu alaúde, quiseram quebrar Chifres do diabo, fizeram um grande estrago Gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Deu trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Ovale abundante Deu trocado pra o seu bruxo, ovale abundante